Olá a todos, malta, daqui com vocês é o Deiser e no vídeo de hoje trago-vos então aqui um novo vídeo de FIFA 20. Desta vez vamos então começar um novo footdraft, isto porque o último foi o footdraft da roleta, da sorte. Vão lá ver a equipa que nos calhou, porque tivemos uma equipa... brutal, ok? Agora, malta, é assim, vocês deram um grande apoio, apesar do vídeo ter sido às 10 da noite, quase. Vocês deram um grande apoio, portanto, malta, muito obrigado a todos do fundo do coração o apoio que vocês têm deixado no canal. Eu tenho posto agora vídeos praticamente todos os dias, ok? Com desafios, com novas ceninhas, ok? Portanto, espero que vocês estejam a gostar do conteúdo e não se esqueçam de continuar aí a subscrever o canal para chegarmos muito rapidamente aos 200 mil aqui no canal, ok? Vamos lá então começar este draft e espero que, acima de tudo, vocês curtam. Pessoal, este draft aqui, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos então fazer o draft em que nós temos de ter a melhor química, a melhor potuação e os melhores jogadores. É o foot draft mágico e é o mais difícil de fazer, ok? Que é termos o maior número de potuação, nomeadamente se conseguirmos os 189 ou 190, já era bastante bom. E termos, sobretudo, química a 100% com os jogadores todos BDS aqui em campo, ok? Vamos lá começar então com o nosso capitão. Temos Ryan Giggs, Koken Nakata, Perisic e Gerard Piquet. Pessoal, é assim, eu vou fechar o mais ou menos possível. Neste momento eu acho que vou escolher o Gerard Piquet porque Ryan Giggs e o Nakata eu não gosto, ok? Vou escolher então o Gerard Piquet e eu adoro a carta do Gerard Piquet do Halloween, é excelente, ok? Para mim, lá está malta, para mim é o melhor central que eu tenho, ok? Portanto, gosto sempre de ter grandes jogadores na minha equipa. Cá está, Davide Giggs, nosso guarda-redes. Podemos optar aqui por uma liga espanhola, digamos assim, ou os jogadores espanhóis. Saravia, cá está a Renzo Saravia, grande carta e também temos aqui o Babu. Mas eu vou escolher aqui o Saravia, que é uma carta tão, tão awesome. Bora, Jordi Alba, cá está ele. Vamos então colocar ali o Piquet do lado daquele Silver. Vamos escolher aqui o Omar Mascarelles. Agora, é assim, a equipa para já, para já, está mais ou menos, ok? Aqui, vamos escolher, por exemplo, se calhar o... Ui, aquele Dybala, malta, aquele Dybala, aquele Dybala da Champions League, malta. O que é que vos parece? Dybala da Champions League. Eu sei que o Mata faz química. Mas este Dybala da Champions League é o que a gente vai escolher. Não posso, não posso, malta, não posso passar aquele Dybala. Como é óbvio, Isco e David Silva. É assim. E temos o Kevin De Bruyne também. O que é que eu faço agora? Eu vou vos dizer o porquê, malta. É assim, entre o Isco e o David Silva, o seu escolher, o David Silva, tem a probabilidade de sair aqui bons centrais. Ah, bons centrais, bons pontas de lance. Tipo, se me sai o Agüero, eu faço química a 100%. Mas este Kevin De Bruyne, pá, é o Kevin De Bruyne, malta. Tem de ser, não é? Vocês sabem que tem de ser o Kevin De Bruyne. Vamos esperar que saia aqui, por exemplo, o Ericsson. Ou o Gómez. Papo Gómez, malta. Papo Gómez e esperamos que saia ali o Agüero. É o Agüero aqui, please. Benedito, cá está ele. Meu Deus, malta. Meu Deus. Assim não. Assim não. Pá, médio defensivo. Canty. Fabinho. Canty. Ok. Temos aqui o Canty, que faz química. Mas eu... Pá, o Fabinho é uma carta também incrível. Eu vou escolher. Malta, eu vou vestir o mais ou menos possível. Eu adoro a carta do Fabinho. Esta carta do Fabinho é incrível. Eu vou escolher o Fabinho, ok? Pá, e vamos ver, malta. Vamos ver o que é que me saia. Ok, para já está mais ou menos a equipa. Precisa ali de um central para ver se substitua aquele. Vou escolher aqui o Neuer. Tanto faz. Aqui tanto faz qualquer guarda-redes. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Dumfries. Aí a malta, a carta da Liga Europa do Dumfries. E temos aqui também o Aurier. E temos o Filipe. O Filipe faz química. Vamos escolher o Filipe, ok? Não faz química com o David Gui, mas faz química com o Fabinho, ok? E com o Piquim. Lá está, ok? Agora, vem aí bom jogador. Porquê que eu fui escolher o Filipe? Porquê que eu escolho agora, malta? Carvajal. Escolho o Carvajal. Não sei o que é que é que é de fazer, malta. Estou numa indignação que não sei o que é que é de fazer. Porque o Sérgio Ramos era muito bom para central. Eu vou escolher o Carvajal. E vou esperar, malta. Vamos tirar aqui o Sarabia. Vamos deixar assim. Bem. 86 de Química. Quaresma. Aqui tanto faz. Aqui vou escolher o Jelson Martins. É uma grande carta do Jelson. Iu, 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 iu. Aji, malta. Aji. Aji Gattuso. Se eu escolher o Gattuso, ponho ali naquele lugar do Mascarelle. O Aji ponho no lugar de quem? Do Dybala? E meto o Dybala mais à frente. O que é que eu faço? Deixa-me lá ver. 72. 89. Eu vou escolher o Giorgio Aji. Ok? E vou colocá-lo aqui. Assim. E pô-lo assim. Ele não sobe muita Química. Estão a ver? Ele não sobe muita Química. Mas. Já fica tudo. Messi, malta. Messi. Eu vou escolher o Messi. Meu Deus. Meu Deus. Iago. Temos aqui o Iago. E temos o Kyle Walker. Kyle Walker não dá. O Kyle Walker não dá, malta. Escusado. Não vale a pena eu estar a escolher porque não dá. Agora. Temos o Iago Aspas. Que é a ponta de lança. Mas também temos o Immobile. O que é que o Immobile faz, malta? Se eu colocar ali o Papa Gomes. Onde está o Kevin De Bruyne. E me está ali, por exemplo, o Immobile. Dá-me Química. Mas o Benedetto também dá Química. Eu vou escolher o Immobile. Porque pode acontecer aqui alguma coisa. Por exemplo, assim. Ok. Tirar aqui o Kevin De Bruyne e pôr aqui o Papa Gomes. Vamos colocar assim. Ok. 92 de Química. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Dá-me bons jogadores. Temos aqui o Elisites. O Elisites que... Apá. Vamos escolher o Elisites. Tanto faz, não é? Vamos tirar aqui o Benedetto. Bora lá, malta. Bora lá. Ok. Temos aqui o Sócrates. O Sócrates é uma boa carta. Porquê? Porque posso colocá-lo aqui. Ok. Deixa-me só aqui ver uma coisa. Assim, Fabinho. A equipa está mais ou menos, malta. Está aqui assim. Pá. Mas já temos pelo menos 97 de Química. Salah. Ai, a Mbappé, malta. Ai, a 3 jogadores que eu gostava de ter no 11, malta. Salah, Mbappé e Griezmann. Eu vou escolher o Mbappé, malta. Tem de ser. Epá. Desculpem, mas este tem que vir para a equipa. Ele não tem lugar para já, mas posso lançá-lo no meio do jogo. Digi. Digi Magia. Temos aqui o Salah. Ok. Temos aqui o Adama. O Casilhas não dá Química. Salah, malta. Ai, meu Deus. Que equipa que a gente tem. Temos aqui, então, David Villa, que vai acabar a carreira no último... Quando acabar o ano, digamos assim. Mahrez. Temos aqui o Shieldwell. Pá. Não sei, malta. Vou escolher aqui o Mahrez. Pá. Exclusão de partes, malta. Não há muito a dizer. Deixa-me lá ver se aqui o Messi faz alguma coisa. Não. Meu Deus. Kevin De Bruyne. Diz-me que o Kevin De Bruyne faz aqui alguma coisa. Deixa-me só ver aqui. Ai, não. Não dá. Estamos com uma equipa do caraças, malta. Com uma equipa do caraças. Para vocês terem noção. Ai, eu nem sei, malta. Eu nem sei. Vamos lá. Vamos lá para o nosso treinador. O nosso treinador tem que ser um treinador ou da Liga Italiana, ou Espanhol, ou Brasileiro. Ok? Para dar 100% de química. Ok. Maurício Pochettino dá-nos 2%. Este não dá nada. Este dá-nos 1%. E este aqui provavelmente vão-nos dar mais. Este dá-nos não-nos dar nada. E este não-nos dar nada. Terá de ser então o Maurício Pochettino. Eu ia dizer o central. O treinador do Tottenham. Treinador argentino. E vai-nos dar praticamente 100% de química. Cá está eles, malta. Na minha opinião, temos uma equipa muito equilibrada. 89, 87, 86. 99 de química e 88 de pontuação. 187 de pontuação final. E temos 5 jogadores da Liga de Santander. 5 jogadores argentinos e 5 jogadores espanhóis. Vamos ver o que é que acontece neste draft, malta. Vamos ver até onde é que a gente consegue ir. Eu vou tentar, lá está. Se eu conseguir passar o primeiro, eu vou tentar jogar o segundo e por aí adiante até perdermos, digamos assim, ok? Vamos lá, malta. Desejem-me sorte. Siga. Oh God, malta. Oh... Son, Close, Adi, Giggs, Gattuso, Orlhana, Trippier, Varane. A Laba. Quem não guarda a rede de gelo? Ai, a malta que equipa. Ele tem 5 icons para não falarmos daquele son ali à ponta de lança. Bom, que seja o que Deus quiser. Que seja o que Deus quiser, malta. Ok? Desejem-me sorte. Desejem-me sorte que eu vou precisar. Não é assim grande coisa. Ai, a Zez. Isto vai ser bonito, vai. Isto vai ser bonito, vai. 1-0. Eu acho que é com base. Já? Calma, ainda temos tempo. Ganhas a bola e depois fazes espaços. Bora. Bapê. Bem miúdo. Bora, 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 bora. Dibalita. Toma. Toma. Cruza. Golaço. Golaço. Dibala. Grande cabeçada de Dibala. Vai buscar. Dibala. Dibala. Grande carta. Eu sabia, malta. Eu sabia que tinha que ser esta carta. Nós não podíamos. Nós não podíamos tirar esta carta. Ai, vai tirar o kick-off glitch. Vai fazer o kick-off glitch. Estava a ver, malta. Ia fazer o kick-off glitch. Este son of a bitch. Ia fazer, malta. Come on. Ai. Bem, pabinho. Disse. Eu disse, este Fabinho é uma máquina, malta. Bora. 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 Curte. Golaço. Pum. Vai buscar. Mbappé. Pau, pau, pau. Que jogada. Jogada. Ok, vais pôr pausa agora. O que é que vais fazer agora? Diz-me. Bora, piquei não o largos. Não posso esquecer que este piquei é normal. Não tem velocidade. Yeah, man. Este piquei não tem velocidade. Eu esqueço-me. Eu esqueço-me que este piquei não é o da... O da... O da... O da... Ultimate Scream. Olha lá. E a falta, senhor árbitro. Então... Assim vocês dão cabo do meu coração. Dão cabo do meu coração. Chiquitos. Vocês assim dão cabo do meu coração. Bora. E aí vai agora. Ai, que vais levar agora com o Mbappé. Vais levar agora com o Mbappé. Vais levar agora com o Mbappé, caroce. Escorro bem de tudo, pá. Estás maluco. Ok. Cada vez que vou para o ataque, este gajo precisa de uma bomba de oxigênio. Toma. Toma. Estou-vos a dizer, malta. Cada vez que eu vou para o ataque, este gajo precisa de uma bomba de oxigênio. Larga. Sai a jogar. Bora. Ai. Ai. Fifa. A bola era para o Mbappé. Bem. Bem. Bora, bora, bora. Dibalita. Bora, Dibala. Bora, Dibala. Pumba. O que é isto? Bom passo, Dibala. Valeu. Oh, God. Oh, God. Ninguém quer a bola. Oh, então. Menina, a bola passou pelo meu jogador. Vai buscar ali. É agora, malta. Vou fazer o golo. O golo que me vai dar o conforto. Pum. Caraças, menino. Caraças. Dá a cabeça. Cabeça, cabeça, cabeça. Cabeça, cabeça. Filipe. Ai, apa. Oh. Zez. Como é que ele saca esta bola assim da área? Lindo, 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 lindo. Palmas para o gajo. Muito bem. Muito bem feito. Contudo. Graças. Toma passa com isto. Os gás já têm uma sorte, malta. Pá, eu agora sinto-vos uma... Eu vou vos dizer uma coisa, malta. Não sei se ele não mete esta bola lá dentro. Ah, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que tinha que colocar lá um jogador, malta. Ele sabia. Eu disse-vos. Eu sabia que tinha que colocar lá um jogador. Piquei. Eu disse-vos, malta. Eu sabia, eu sabia. Se essa bola não... Ai, se a bola passasse... Porque se eu não tivesse lá nenhum jogador... Ai, come on. Ai, a malta. Vermelho. Vermelho. Bora, malta. Vamos tentar enganá-lo. Eu vou defender no meio, mas vou tentar enganá-lo. Ok? Do deck. Do deck para um lado. Do deck para o outro. Do deck para um lado. Do deck para o outro. E vou defender no meio, malta. Ok? Ai, isso é... É impossível, Lieu. É impossível. Eu defendi. Eu defendi. Digam-me que eu defendi, malta. Como é que é possível? Ai, isso é... O David Deguet foi para um lado e a bola para o outro. Come on. Oh, God. Não me digas que vai ser agora. Ah. Bora. Vamos ver se a gente consegue agora marcar. Bora, Leo. Bora, Leo. Estás fresquinho. Ai. Logo. Não consigo marcar. Corre, Mbappé. Vai. Não entrou. Não entrou. Não sei, malta. Não sei. A bola não entrou como? A bola quase que entrava, malta. Ai, Zé. Não acredito. Não acredito. Estou em desespero. Ah, Gi. Oh, my God. Ah, Gi. Perdiste a bola aí. Oh, God. Oh, God. Oh, God. O Nio Felipe a correr, malta. Nio... Ai. Esta não tem hipótese. Esta não tem hipótese. Não tem lá ninguém, malta. Não tem lá ninguém. E finalizou o jogo. Finalizou o jogo. Malta, eu bem tento. A bola não quer entrar. Ai, fez um random carrinho. Tirou uma bola. Barraca autêntica aqui na grande área, malta. Oh, my God. Como é que é possível? Mas eu estou a tentar marcar e não dá. Acabou o jogo. Não dá, malta. Não dá. Eu tentei marcar. Eu tentei marcar. Mas é muito difícil. É muito difícil. Deixem-me lá ver. O Piquet teve mal. Ah, o Piquet teve mal. Epá, mesmo assim, eu acho que o jogo foi bem equilibrado. Bom, malta. Espero que vocês tenham se divertido e tenham gostado de mais um vídeo de footraff. Não se esqueçam de deixar aquele like. É muito importante. Ajuda imenso. Estamos numa onda de derrotas. Não é por nada, malta. Temos que melhorar isso. Portanto, upa, 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 upa. Aí que é moral, ok? Espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam de deixar aquele like. Continuem a sugerir novas ideias, digamos assim, para novos vídeos de draft. Vimos no próximo vídeo. Fiquem bem. Tchau. Muito mixo hoje, irmão. Malta, hoje trago-vos então o patrocinador deste vídeo, o One X Bet. Um site de apostas onde vocês poderão fazer qualquer aposta em qualquer desporto. O One X Bet tem parceria nomeadamente com equipas como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E vocês poderão apostar no campeonato português, na Liga Europa, na Liga Espanhola, entre outros. Se vocês quiserem ganhar um bónus de 100€, já sabem, tem que se registrar e colocar o código de desconto DAISER. Vocês assim vão ter um bónus garantido de 100€ para fazerem as vossas apostas. Já sabem, apostem com moderação, com responsabilidade e este site é para maiores de 8 anos, ok? Já sabem, o link está na descrição. Boa sorte, boas apostas. Boa sorte, boas apostas.